Música Eu não queria te dizer Só um problema, um olhar E não sei quantia é O que rolou Assuma o que foi sem querer Eu penso que nós somos tão jovens Ainda me desce o meu coração envolver Não vou mais Não vou mais Se ocupa do nosso bem, não vou Ver de seus beijos Só você tem Só você espera Mulher e aceita E tem Vai de seus beijos só pra mim São só pra mim São só pra mim É só pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.